Amigas e amigos, Pernambuco ultrapassou nesta segunda-feira, 12 de julho de 2021, um marco importante na luta contra a Covid-19. Temos hoje menos de mil pessoas internadas com coronavírus em leitos de UTI em nosso estado, o menor índice dos últimos quatro meses. Nossa taxa de ocupação nos leitos de terapia intensiva caiu para 61%, o número mais baixo desde setembro de 2020. São mais de 600 leitos disponíveis em todas as regiões de Pernambuco. No relatório semanal da Organização Pan-Americana de Saúde, divulgado neste fim de semana, concluímos o primeiro semestre de 2021 com a segunda menor taxa de mortalidade entre os estados brasileiros. Tudo isso é fruto de muito trabalho para colocar em funcionamento a maior rede de UTIs das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, das medidas restritivas que estão sendo progressivamente diminuídas e do avanço da vacinação. Não vamos perder o nosso foco. Mantenha a prevenção usando máscara. Evite aglomerações. Se chegou o seu grupo na vacinação, informe-se como proceder na Secretaria de Saúde do seu município e ajude parentes e amigos a fazer o mesmo. A pandemia não acabou. Vamos continuar nos cuidando. Muito obrigado. 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 Obrigado.